Aniquilada Sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E do bichote, vai Passa com raiva da Boericleta Que a equipe que se apresenta na pista de telé de rio Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, baby Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena, xandei Mas ela gosta de sentar, a novinha tá no clima, vai fazendo a posição, eu por baixo lá por cima Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha, taco, 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 taco da novinha Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha, taco, 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 taco da novinha Ela nascendo aqui pro lanche, falando mó delícia, senta pro DJ, falou que delícia Taco, 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 taco da novinha, taco, 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 taco da novinha Isso é viciante, taco, 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 taco da novinha Taco, 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 taco da novinha Aqui até a rede balança Sozinha Mas ela gosta de sentar, a safada tá no clima, fazendo a posição, eu por baixo lá por cima Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha, taco, 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 taco da novinha Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha, taco, taco, taco na novinha Ela senta pro DJ, falando que delícia, senta pro lanche, falando mó delícia TACO 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 NOVINHA Se TACO 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 NA NOVINHA TACO 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 NA NOVINHA A OLANDI, O DJ e o GW tá no meio Especialmente pra você que tá com o controle na mão É OLANDIÉ, É OLANDIÉ, É OLANDIÉ Sempre diferente Number One Tô com um problemão, tô ficando louco Peguei uma novinha que faz mó gostoso Pois é, Rogelinho, é golpe de novo E logo eu te falei que tava brindado Só foi ela sentar, fiquei apaixonado A malandrinha é golpe baixo Quero vir, quero vir, vem, vem, salta, vai, vem Eu disse, vai, novinha, vai, 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 vai Pois senta, vou, estou cinto, vai Pois senta, vai, caralho Que amanhã... Alô, colô, judi, sou assim Eu disse, vai, novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, estou zinho pro parque Pois senta, vai, caralho Que amanhã já quero mais Tô com um problemão, tô ficando louco Peguei uma novinha que faz mó gostoso Pois é, Rogelinho, é golpe de novo E logo eu te falei que tava brindado Só foi ela sentar, fiquei apaixonado A malandrinha é golpe baixo Eu quero ouvir você Eu disse, vai, novinha, vai, 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 vai Pois senta, vou, estou zinho pro parque Pois senta, vai, caralho Que amanhã já quero mais Eu disse, vai, novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, estou zinho pro parque Pois senta, vai, caralho Eu disse, vai, novinha, vai, vai, vai Pois senta, vou, estou zinho pro parque Pois senta, vai, caralho Que amanhã já quero mais Vai, né? É, Rogelinho, é de lá É, Rogelinho, é de lá É pra bater no coração Ai, meu bem Deixa a atenção, vai, vai Até que eu tô bem Achei que não ia ficar Mas tô bem Eu te supereço Não preciso prova que te esqueci Eu só sei dizer que esqueci Não sei qual farro, qual cama ou qual boca Lembra a última vez que eu lembrei de ti Na cama sem roupa, juro que esqueci Mas se não acreditar Volta pra mim Eu faço esforço Te amo de novo Eu nem queria Mas quebro esse galho pra você voltar pra minha vida Eu faço esforço Te amo de novo Tô superado Mentira Meu coração tá com saudade pra caralho Volta, 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 volta aqui pro meu abraço Volta, sem você tá nada fácil Volta, volta aqui pro meu abraço Volta, volta, volta aqui pro meu abraço Volta, sem você tá nada fácil Volta, volta aqui pro meu abraço Aqui tem sentimento É de que eu ando falando de amor Eu só sei dizer que esqueci Não sei qual farro, qual cama ou qual boca Nem lembro a última vez que eu lembrei de ti Na cama sem roupa, juro que esqueci Mas se não acreditar, volta pra mim Eu faço esforço, te amo de novo Eu nem queria, mas quebro esse galho pra você voltar pra minha vida Eu faço esforço, te amo de novo Tô superado, mentira Meu coração tá com saudade pra caralho Volta, volta, volta aqui pro meu abraço Volta, sem você tá nada fácil Volta, volta aqui pro meu abraço Volta, volta, volta aqui pro meu abraço Volta, sem você tá nada fácil Volta, volta aqui pro meu abraço 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 O beijo encaixou, a pele arrepiou Coração acelerou, eu tive a certeza ali que era amor Por ela fiz de tudo, andei com juros Sem medo de me machucar, postei no escuro Eu fui maduro e essa conta eu que vou pagar Olha eu de novo beijando o azar Você nunca namorou, só me iludiu Eu tô apaixonado, puta que pariu Seu beijo é bom, mas tu não vale nada Depois que me usa, vaza, vaza Depois que me usa, vaza, vaza Depois que me usa, vaza, vaza Por ele fiz de tudo, amei com juros Sem medo de me machucar, postei no escuro Eu fui madura e essa conta eu que vou pagar Olha eu de novo beijando o azar Você nunca me amou, só me iludiu Eu tô apaixonado, puta que pariu Seu beijo é bom, mas tu não vale nada Depois que me usa, vaza, vaza 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 Você nunca namorou, só me iludiu Oh, mas se a Filipe, puta que pariu Seu beijo é bom, mas tu não vale nada Depois que vai, vaza, vaza Depois que me usa, vaza, vaza Depois que me usa, vaza, vaza Yeah, I think I love you Yeah, Marcia Filipe Hoje meu bem te encontrei Depois de um tempo longe Dependi como eu chorei Parece até que foi ontem Que você me nascou O meu coração brincou Do meu pai cicatrizou Só não consegui te esquecer Mas foi só te ver pra sentir de novo Tudo que eu sentia por você E que o amor do meu coração Nunca se apagou Juro já tentei tanto te esquecer Mas o meu problema é que eu te amo Eu já corri muito atrás de você Mas agora eu tenho um último plano Vou resolver essa indecisão Te apagar de vez do coração Vou resolver essa indecisão Te apagar de vez do coração É de grande Foi só eu te ver pra sentir de novo Tudo que eu sentia por você E que o amor do meu coração E que o amor do meu coração nunca se apagou Juro já tentei tanto te esquecer Mas o meu problema é que eu te amo Eu já corri muito atrás de você Eu já corri muito atrás de você Mas agora eu tenho um último plano Vou resolver essa indecisão Vou resolver essa indecisão Te apagar de vez do coração É de grande Juro já tentei tanto te esquecer Juro já tentei tanto te esquecer Mas o meu problema é que eu te amo Eu já corri muito atrás de você Mas agora eu tenho um último plano Vou resolver essa indecisão Vou resolver essa indecisão Te apagar de vez do coração É de grande É de grande Mas eu estou realmente Juro já tentei tanto te, eu tenho um planeta Você já tentei tanto te de novo Veragem Eu vou perceber essa indecisão De uma história Aqui lá E sede JDM Luana Allen I'm need your head anymore Get out of the water Is not a monkey Solta que é a pressa Is good Is not a monkey Is not a monkey I'm need your head anymore Get out of the water Ep, 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 ep Festinha de paredão Vou a comer água Fizendo envolvente Vai chamar na catraca O volume tá no talo Pra que nós tem pressão É disso que elas gostam, é das palidades Na calibra a carretinha já Regulei o som Peguei o copo e estale Que hoje vai dar bom Eu desço, eu gosto Assim tá só, não Traz um escamamento Pra acontecer e rebolar Afliti no paradão Eu vou se impressionar Eu vou, 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 eu vou reabolar E quem tá comigo é ela, viu? Luana Arley É festa de paredão É festa de paredão É fichinha de paredão, eu rouro é comer água Fizeram me envolvendo, cama na catarca O volume tá no talo, pra que nós tem pressão É festa de paredão Calibre a carretinha e na regula eu sou Peguei um tipo de estilo e hoje vai da bom Eu desço, eu gosto, assim Tá chato de paredão Traz o isque pra mim, vou descer Vai pra frente e seu paredão Eu vou te impressionar Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu desço, eu gosto assim A fechar de paradão, traz o isque pra mim Vou descer e rebolar A frente do paradão, eu vou te impressionar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou rebolar Eu vou, eu vou, eu vou rebolar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou rebolar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou rebolar Fala, Eric Love, chama É Olá de Nova, Métimo, jeito que fará É Olá de Nova, Métimo, jeito que fará Entra dias, a noite Eu faço todo o tempo do mundo Só não sou minha vontade Desse teu amor vagabundo Fez tão perfeito Toda vez que eu lembro Dá um aperto no peito Laqueira, doce cheiro Parece mel O vesbom da molesta Que me leva ao céu Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de carval Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de carval Sou eu no chão Sem ela do meu lado Do meu lado Fez tão perfeito Toda vez que eu lembro Dá um aperto no peito Vaqueira, doce cheiro Parece mel O vesbom da molesta Que me leva ao céu Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória Sabe uma queda feia de carval Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sabe uma hora que o vaqueiro chora Toda vez que ela vem na memória De carval Sou eu no chão Sem ela do meu lado Sou eu no chão Sem ela do meu lado Vó ee Sou eu Sou eu no chão Sou eu no chão Vai no som da batida, o tambor da xaraca Com o papo é quebando, cê tô balançando Cê é putaria De um lado pro outro, do quarto pra sala Da sala pra lá de nós dois se embalhando Preferida Vai! Aumenta o som, vai! Aumenta o som, vai! Aumenta o som, vai! Fecha os olhos agora e vem movimentando Imagina tu por cima vem cavalcando Rebolando de novo Tô vegetando Putaria Putaria Senta, seta, 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 seta Minha preferida Joga no joli Em nome de Pet Sports, a melhor do Brasil Melhor banca de aposto do Brasil, meu filho vem ganhar aquele extra Pet Sport É no som da batida, o tambor da xaraca Com o papo é quebando, cê tô balançando É putaria Vou de um lado pro outro, do quarto pra sala da sala pra lá de nós dois se embalando Minha preferida E você só pensa FENSA FENTA Fecha os olhos agora e vem movimentando Imagina tu por cima vem camalgando Treballando devagar, tu vem sentando Tu vem sentando Senta, 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 senta Avento sol do faredão Senta, 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 senta Dá volume aí, meu filho, dá volume Ah, pariquela As melhores cotações do mercado A concorrência chora É claro que é na BetSport Melhor do Brasil Todo mundo tem um amor que quando detrae olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha foi a de Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Todo mundo tem um amor que quando detrae olhar pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, algo incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha foi a de Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Ai, 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 aiin Em nome disso Referência no Brasil A maior equipadora do Brasil Porém, eu vou ligar Quando for lá Quero cannot Que fato eu sinto de você Some depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda Só que tu mais linda ainda De todas as amigas, tô sentada Preferida, malvada, diz Mexe bem por cima Ah, vai ter que descer Vai segurar Cê te não me encarar De novo, meu coração Mesmo por você Água e do luar E as estrelas torem Vai ter que descer Eu vou me segurar Cê anda devagar pra não te machucar Não é só por você É o lado do ar E as estrelas torem Quem tá fechado comigo Mastertrail Eu falei Vai Mastertrail É a pendrive do Brasil, tem nome, filho Mastertrail, eu vou te dar essa beira, mano Que fato eu sinto de você Some depois de ser que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda Só que tu mais linda ainda De toda sua amiga Tua sentada preferida Malvada, diz Mexe bem por cima Ah, vai ter que descer Vou me segurar Cê te não me encarar De novo, meu coração Não é só por você A luz do lugar Vai Vida E as estrelas torem Eu vou me segurar Ah, vai ter que descer Vou me segurar Cê anda devagar pra não te machucar Não é só por você Pode dar volume que não distalce não, papai As estrelas torem Eu vou me segurar Vai! Joga no solinho Fome é teu som Cê te peça Cê te peça Vai! Olha que o mundo vai A noite do sol vai Cê te peça É em nome de Betesport Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu vou ter a solução Em vez de você ficar pensando nele Ai que caimim, seta em mim Que eu bato de frente pra tudo de ladinho Ai que caimim, seta em mim Que eu bato de frente pra tudo de ladinho Ai que caimim, seta em mim Que eu bato de frente pra tudo de ladinho Aniquiladio e Moíbo José Felipe Vim mais safadão Alô meu irmão, Gio Boni Tô chegando e eu vou pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Bota pra tocar no paredão Eu boto de frente, boto de ladinho Vai ficar em mim, já tá em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Vai ficar em mim, já tá em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Vai ficar em mim, já tá em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Em nome de Camarote, ouço Alô, agressinho Alô, diga, sapadão Lá, tira, sapadão, tá boa Alô, Danabim Camarote, ouço, cara é calada Vai ficar em nome Audio Jumbo Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Legenda Adriana Zanotto